Você quer fazer 40 reais por dia? Você quer aprender a fazer dinheiro na internet com uma plataforma totalmente confiável? Bumblebrise vai ajudar você a ganhar dinheiro rápido, dinheiro para ontem. Principalmente você que precisa criar uma renda extra imediatamente. Se você quer aprender em como ganhar dinheiro na internet da forma honesta e comprovada, Bumblebrise vai ser a solução. Não seja individualista. Se inscreva no canal. O conteúdo aqui é de extremo valor. O meu canal está tendo poucos inscritos. E eu sou um dos únicos canais no YouTube que tem comprovantes de pagamentos de 100% das oportunidades apresentadas aqui. Eu vou ficar muito agradecido com a sua colaboração. Só que não. Você quer ter o seu celular hackeado? Você quer ter a sua vida íntima exposta? Se você não quer ter, fique até o final do vídeo. Porque eu vou fazer uma análise minuciosa em um dos sites mais picaretas e mal feitos da internet. E muitos desavisados estão caindo nesta falcatrua. Eu nem vou me atrever a oferecer o meu número do celular e até mesmo criar uma senha. Quando você fornece o seu número para um site fraudulento, esquece. Eles podem fazer o que quiserem. Independentemente do nível de segurança que o seu celular Android ou iOS tenha. Eu entrei nos principais sites de pirâmide financeira do Brasil. E existe dois sites internacionais. Um é o Easy Counter e o outro é o Scan Advisor. Onde esses dois sites unidos, eles fazem um escaneamento do código. E nos oferece informações importantíssimas. Primeiro detalhe ao qual você precisa se atentar. Dada a situação atual ao qual o Brasil e o resto do mundo se encontra. Chineses, eu vou provar para você no meu Telegram. Eu tenho recebido uma enxurrada de propostas de pessoas de fora. Principalmente vindo da China e de Singapura com propostas miraculosas. Tem pessoas que falam que vai me pagar R$ 5 mil para promover plataformas iguais a esta. Há recompensa de 20% do depósito dos subordinados. De primeiro nível. Gente, quando se fala em subordinado, se fala em escala de subida ou descida. Abaixo da pirâmide e no topo da pirâmide. O convite é extremamente atraente para os desavisados. O site não está na Google Play. O site não está na Apple Store. Corra, corra, corra daquilo que lhe pareça fora da realidade. Dá uma olhada. Os níveis deste grupo VIP. Eu vou fazer ali o escaneamento do código fonte mais para frente. VIP grátis. Eles falam que você tem que depositar R$ 40,00 quando você entra no VIP. Gente, não se paga para trabalhar em nenhum tipo de empresa. Mesmo uma empresa no contexto CLT. Se você bater na porta de qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de trabalho. E a pessoa que está te contratando falar que você precisa fazer um depósito. Corra, que é golpe. Dada a situação atual, este tipo de site, este tipo de proposta está se tornando muito atraente. Principalmente para aquelas pessoas que estão em um deserto sem água. As pessoas não conseguem visualizar o seu redor. Não existe pagar para trabalhar em nenhum lugar da face da terra. O VIP número 1. Você tem uma receita diária de R$ 30,00 e um depósito de R$ 300,00. E gente, Deus do céu. Pessoas estão perdendo R$ 1.000, R$ 4.000, R$ 6.000. Vai ter pessoas no meu comentário que vão falar. Ah, mas eu consegui sacar sem investir. Tudo bem, você pode ter até conseguido sacar sem investir. Mas esse dinheiro que você colocou no seu bolso foi de outras pessoas. Como vai ficar a sua consciência agora? Você sabia? Eles vão soltando. Eles vão dando corda. Olha, vamos dar corda para esse grupo de pessoas dessa localidade que está tendo mais acesso? Eles têm essa funcionalidade. Eles estão cientes de qual região está sendo mais acessado. Porque ele tem toda a sua informação, inclusive do seu celular que tem o DDD. Ele vai saber da onde está tendo mais acessos e mais depósitos dentro da plataforma. E eles vão soltando para poucas pessoas. E essas poucas pessoas ficam deslumbradas e começam a espalhar. Nossa, eu recebi R$ 300,00. Nossa, eu recebi R$ 50,00. E isto causa uma comoção devido à situação atual. Eu nunca vou entrar em uma pirâmide financeira para prejudicar o meu próximo. Mesmo eu não conhecendo esta pessoa. Se você vir aqui no VIP2 e depositar R$ 800,00, você tem uma receita diária de R$ 110,00. Olha que insanidade dessas pessoas. Você está colocando dinheiro no bolso de outras pessoas. Caiu no real. Parem com isso. Fuja daquilo que lhe pareça fora da realidade. Não prejudique o seu irmão. Não prejudique o próximo. Não pense só no seu bolso. É inadmissível. Estes picaretas estarem fazendo isso. O VIP4 você deposita R$ 8.000,00. E a sua renda diária é de R$ 1.100,00. É lógico que a plataforma vai ter dinheiro. Mas vai chegar um tempo que esses caras vão picar a mula. E você não vai conseguir nem mesmo acessar o site. Preste muito bem atenção no que o Rodrigão está falando. Alguns jornais, principalmente jornais do Nordeste, aonde está tendo mais acesso, estão criando matérias informando vocês. Pirâmides financeiras crescem na pandemia e aplicam golpes em usuário do Scode e Clapper. Olha a quantidade de propostas que eu recebo. Olá, amiga. O cara nem sabe se eu sou homem ou mulher. Olá, amiga. Meu nome é Alan. Eu sou de Hong Kong. Responsável pelo mercado brasileiro. Quero iniciar uma cooperação. Eles vieram com essa palhaçada me oferecendo a Bando Brás. E eu não quis. Cooperação empresarial. Eles sempre escrevem a mesma coisa. Uma pessoa que trabalhava na Smart Z. Ela me ofereceu R$ 5.000,00 para promover. Olha a insanidade. Como que eu vou fazer um vídeo de 5 minutos e ganhar R$ 5.000,00? Olha aqui a cooperação empresarial da Clapper. Eles sempre colocam o e-mail do Gmail. Eles sempre colocam fotos de mulheres bonitas para convencer a pessoa. Vocês entenderam quanto você cobra por sua cooperação empresarial? É sempre assim. Olha a foto do perfil. Ele sempre coloca mulheres. Só que as pessoas, alguns youtubers, têm caído e têm falado para vocês que esta plataforma é viável. Não caiam nesta falácia. Eu acessei o site Easy Counter, que faz toda a análise do código fonte. Não tem nenhum rastreio no Google. Olha aqui, está tudo zerado, meus amigos. Não tem nenhuma informação da plataforma. Eu só consegui pegar o IP. Só que esse IP aqui é mudado constantemente. Outra plataforma de análise de site é o ScanAdvisor. Eu coloquei aqui, ó, H5Bambubras.com. Dá uma olhada. Não existe nenhum comentário. Não existe nenhuma revisão de nenhum usuário. Tem uma pontuação de confiança muito baixa. Tenha muito cuidado ao usar este site. Não sou eu que está falando. São as melhores empresas anti-hacker do mundo que está solicitando que vocês, ó, vazam desta plataforma. Eu posso falar com toda a propriedade que hoje a melhor empresa para se trabalhar em 2021 e em diante é a empresa e o teste. Dá uma olhada. Aprenda novos tópicos. Obtenha certificação. E aumente a sua classificação como testador e obtenha novas oportunidades pagas. Aqui sim, você aprende a ser um testador profissional. E você vai ter resultados iguais às pessoas que eu estou mentorando. Gratuitamente está tendo. E eu recebo projetos da empresa e o teste todos os dias em todos os meus perfis. Eu tenho falado da e o teste todo santo dia sim. Tem gente que nem gosta. Tem gente que até comenta. Tem gente que fica com raiva de tanta informação que eu coloco da empresa e o teste. Sabe por quê? Porque teve pessoas que já teve resultado com as minhas dicas. Eu tenho seis perfis. E esses seis perfis estão chegando o projeto todo santo dia. Perfil do Hotmail. Perfil da minha conta do Gmail. Perfil de outra conta do Gmail. E perfil de outra conta do Gmail. Eu nem preciso abrir os meus outros dois perfis para mostrar para você que a empresa do teste funciona. Porque eu já mostrei aqui diversos, dezenas, centenas de comprovantes de pagamento dos meus inscritos. Então fica a dica. Fuja daquilo que lhe pareça fora da normalidade. Bumble Brass é furada.